E aí pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para falar da nossa experiência aqui na Hair Office Tambur. Então, na verdade, é só passar para vocês a ótima experiência que nós passamos aqui, desde lá do Brasil, juntamente com a conversa via WhatsApp com o André. E desde lá o André sempre nos passando bastante tranquilidade. Conhecer alguma outra pessoa no Brasil que tinha feito aqui também. Com certeza, absoluta, nós temos a garantia de falar para vocês que, a partir do momento que nós estamos aqui, aquela insegurança de chegar em um país tão longe do nosso Brasil, a receptividade que eles têm com a gente desde o momento que a gente chega lá no aeroporto, e a partir dali você não precisa falar mais nada. Aqui, vocês veem na internet a imagem. Show de bola, a clínica é muito rica. Isso aí, é muito. Fui recebido pelo Murata, que eu não conhecia, não sabia nem que existia, e a partir daí ele ficou com a gente o tempo todo. Encontrei outros brasileiros, fizemos uma amizade, estamos aí o tempo todo, e é muito diferente em relação ao apoio que eles dão desde o momento do aeroporto, primeiro dia da cirurgia, o momento que eles levam para o hotel, precisou de qualquer coisa, mandou WhatsApp, responde na hora, inclusive no auxílio para fazer um turismo. E até que enfim, chegamos na Sultana Medicano, achei que eu não ia achar as regras. Então, eu só tenho para falar para vocês que é show de bola, podem vir, podem vir com tranquilidade, não precisa falar outra língua, aqui eles estão o tempo todo com você, durante a cirurgia, vendo se você está bem, não está bem, equipe sensacional, desde a clínica até no hospital que faz a cirurgia. Então, venham, não precisa ficar sem cabelo, e venham para cá na Hair of Istanbul, que é show de bola. Valeu, forte abraço, até mais.